A gente está aqui começando o dia, quer dizer, começando o dia, a gente já são aqui uns quase quatro horas da tarde, mas ok, a gente acordou há pouco tempo, alugando um carro para fazer uma viagem pelo interior de Montenegro. Espera aí, não é isso aí não? Essa é a nossa amiga ali da loja. Bom dia, nossa road trip já começou e, cara, eu estou diante de uma parada tão legal, vou mostrar para vocês aqui. Aqui em Montenegro tem uma, tipo, uma ilha linda, assim, só que o sol está no contra-luz. Eu não sei se vai dar para ver com detalhes, porque o sol está exatamente contra a minha foto ou meu vídeo, mas é uma ilhazinha muito bonitinha. E é uma ilhazinha chamada Svet Estefan, como eu escrevi antes, nos stories anterior. Então aqui nós temos o nosso motorista. Estou aqui. Olá, galera, tudo bem? Como a Paty já adiantou, hoje a gente pegou o carro, aquele carrinho ali atrás, e a gente está começando uma jornada aqui pelo interior de Montenegro. E antes de subir a montanha, a gente resolveu dar um pulinho aqui no litoral, num lugar perto, chamado Svet Estefan, se eu não me engano. É uma ilhota linda, 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 linda. Vou tentar mostrar mais umas imagens aqui. Infelizmente a gente está no contra-luz aqui, a gente teria que vir aqui de manhã para poder mostrar legal. Mas, olha, é bem bonito aqui. A gente, indo para lá, está a cidade de Budva, onde a gente está ficando, e mais acima as montanhas. Bom, a gente está aqui em cima da montanha. Aquela montanha que a gente vê quando a gente acorda na nossa janela do quarto, a gente mora ali embaixo. E a gente está em cima daquela montanha. Olha ali quem está ali. Chegamos aqui à capital de Montenegro. Ela se chama Podgoritza. E é a capital de Montenegro, gente. E aqui é o moço que está dirigindo. Olha só, fui instruída a filmar aqui a paisagem de cima. Olha que bonitinho. As casinhas. Gente, aí é Podgoritza. Segura esse volante aí, motorista. O fio de viajar com uma fotógrafa é que essa menina pede para parar o tempo todo. Tem que tirar as fotos dos lugares. Tudo bacana. Já tem uma pontinha de neve lá em cima. Olha só. A maior discussão dentro do carro com a Paty, que eu falo com ela assim, vai, filma. Mostra aí para a galera. Mostra lá. Mas não dá para ver direito. Eu falo, não tem problema. Mostra. Dá para ver. Legal, sim. Vários lugares. Olha só esse visual de fim de tarde aqui desse vale. Que lindeza. Esse é o caminho no interior daqui de Montenegro. Olha a lua assim. Olha que legal. Que cenário bonito, hein? Oh, meu Deus. Solzinho se pondo ali. Olha que cor que está bonita, gente. Olha o verde que está verde. O amarelo está amarelo. Olha que lindo isso aqui, gente. Está aqui no pôr do sol. Achamos esse lugar. Essa aguinha. Que lindeza, né? A gente, para falar a verdade, não sabe muito bem para onde a gente está indo, né? Então, a gente não sabe ao certo onde é que a gente vai passar a noite, né? A gente está simplesmente indo. A gente está indo para um parque nacional, onde parece que tem uns resorts de esqui super legais e tal. Uma área montanhosa bem bacana. Pouco antes de sair, eu recebi a mensagem de um camarada que a gente conheceu quando a gente foi em Sarajevo há uns anos atrás. E ele é daqui, de Montenegro. Ele falou, nossa, que legal que vocês estão em Budva. Eu estou morando perto de vocês, numa cidade chamada Nick City, alguma coisa assim. E agora eu acabei de ver a placa aí dessa cidade. Então, eu acho que a gente vai, possivelmente, passar a noite lá nessa cidade onde ele está morando. Talvez a gente até encontre com ele na volta, né? E vamos ver como é que vai ser. E quando que a gente vai chegar lá nesse lugar que a gente nem sabe ainda direito qual é? Porque toda hora a gente para para te tirar foto, para fazer umas imagens, para mostrar os lugares para vocês. Olha, vocês não vão conseguir escutar daqui, mas tem bem umas... A gente está ouvindo aqui o barulhinho das ovelhas fazendo... Gente, a gente já está começando a ficar bem alto aqui na montanha e a gente começa a ver a neve na beira da estrada. Olha que bonitinho. Gente, quando a gente passou aqui, há alguns dias atrás, estava completamente nevado. Por aqui já estamos subindo a montanha e olha só esse cenário aqui agora, tudo coberto de neve. E lá embaixo, o pôr do sol. Está muito lindo esse lugar aqui. Bom, e a Pathy já está ali fazendo suas incríveis fotos mirabolantes. Mas o cenário é bem bonito mesmo. É lindo aqui. Gente, a gente está aqui numa cidadezinha chamada... Ah, nem sei o nome. É, a gente não sabe o nome, mas depois... Zabliak. Zabliak. E, cara, a gente está vendo esse trator tirando neve. Olha que loucura. Se vocês olharem bem, nessas rodas dele, tem correntes. Cara, tem muita neve nessa cidade. A neve está muito alta. Olha isso. Olha as rodas com a corrente que eu falei antes. Olha isso, gente. É muita neve que esse trator está tirando daqui. Agora ele vai descarregar lá no outro caminhãozão. Tem tanta neve que está exatamente na altura do vivi aqui. Quer dizer que a neve está mais alta, inclusive. Porque eu estou vendo aí uns picos de neve mais alta. Então, já estamos na nossa casinha agora, onde a gente vai passar a noite. Foi muito rápido. A gente ligou tipo 10 minutos antes, perguntando se tinha vaga. O cara falou que tinha. E aí, já estamos aqui acomodados. Aqui é o quarto, ó. Quarto todo rústico. É, estou achando que é super... Nós temos uma sala, simplesinho, né, gente? Mas, bem bacaninha. Gostei. Limpinho. Não sei. Temos ainda uma mini cozinha, caso eu queira fazer aqui, ó. Um cozido, uma acarronada, uma comidinha fácil, né? A pia ali, uma kettle e a geladeira. Olha que espetáculo. Pois é, a nossa perspectiva de passar a noite na rua, mais precisamente na neve, não se confirmou. Era muito precipitada. Nós conseguimos aqui esse apartamentinho bacana. Ele custou 20 euros por noite. Sobre a locação do carro, foi bem tranquilo também. Foi uma locadora perto do apartamento onde a gente está hospedado em Budiva. Foi uma locadora local. Pequenininha, assim, e tudo mais. E o carro custou 25 euros por dia. Esse valor tem milhagem livre e já inclui os seguros. Então, foi bacana. O atendimento foi ótimo. Eu normalmente costumo evitar usar as grandes locadoras, né? Tipo Waves, Hertz e assim por diante. Tanto quanto possível, eu procuro usar as locadoras locais, especialmente quando eu consigo falar diretamente com o dono, como foi o caso dessa. Porque o atendimento quase sempre é melhor e o preço também costuma ser melhor. Então, foi bom. O carro é ótimo. O carro é um Toyota Yaris, se eu não me engano. E é bem legal. Eu achei que ele talvez não tivesse tanta potência aí, porque é tudo montanha aqui, que eu acho que ele é 1.3, mas funcionou super de boa. Então, até o momento, viajar pelo interior de Montenegro está sendo bem econômico, assim. Os cenários foram lindos e aqui, mais perto, estava a lua cheia e dava para ver a montanha toda nevada. Gente, um troço lindo! Mas amanhã a gente vai poder mostrar melhor, porque aqui nas Redondezas, nesse Parque Nacional que a gente está, só tem neve, assim, para tudo quanto é lado, mas eu acho que o lugar realmente é muito bonito e a gente vai explorar amanhã com calma. Vai ser bem legal. Agora se liga que tem um detalhe que é muito importante nesse caso, assim, quando a gente chega especialmente tarde, numa cidade nova, né? Essa cidade aqui tem vários apartamentos para alugar, mas tem poucos hotéis. E quando é assim, existe um problema que é a questão do check-in. Porque esses apartamentos não tem uma recepção que está aberta o tempo todo. Então, quando você chega tarde, é complicado, assim, até para você fazer o contato com a pessoa e saber, tipo, se ela ainda está acordada, se ela pode te receber e assim por diante, sabe? Então, você chegar simplesmente no book.com e fazer a reserva e achar que vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo necessariamente. Porque às vezes a pessoa nem vai ver a sua reserva até o dia seguinte, ela pode já estar dormindo. E o que eu sempre faço nesses casos é primeiro olhar os reviews no Booking ou em qualquer outro site assim que tenha avaliações e depois tentar achar o telefone do lugar diretamente pelo Google. E aí eu ligo para o lugar, aí eu vejo se a pessoa realmente pode receber a gente nesse horário que a gente está chegando. Então, no caso daqui eu fiz isso, achei esse apartamento aqui, que tinha uma pessoa que falava inglês. Agora eu descobri que é o filho aqui dos donos e ele respondeu que sim, pode vir, está tudo bem.